Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, este aqui é o canal MR Pesela ou Mr. Pesela e é mesmo o meu. Para começar este vídeo eu gostaria de me apresentar, a maior parte de vocês já me conhecem, mas acredito que deve ter uns 100 mil brasileiros que ainda não me conhecem. Bem, eu sou o Walter Pesela, ou seja, Domingos Walter Pesela, sou angolano e resido na província de Lubango, que é a melhor província de Angola. Hum, disso vocês não sabiam, mas é o meu escritório. Acredito que com o passar do tempo vão me dar razão. Tenho 21 anos de idade e sou estudante universitário, estou a estudar na Independente, a fazer o curso de Informática e Gestão. E se vocês quiserem que eu fale sobre a minha universidade ou sobre o curso que estou a frequentar, breve teremos esses vídeos também. Bem, como pudes ver aqui no título, por que criei este canal? Eu vou resumir isto em duas ou três palavras. Que este canal, tu queres ser rico? Brincadeira. Na verdade, eu queria este canal mais para o lado de partilhar conteúdos, ajudar pessoas e ser ajudado pelas pessoas. Porque não serei sempre eu a estar aqui. Vai ter vezes que eu vou convidar um pessoal, vai ter vezes que eu vou te convidar. Produção, vou te convidar. Vai ter vezes que eu vou convidar um montão de pessoas. Então, será um canal bom, né? Eu tenho já tudo aqui em mente, tenho muita coisa já materializado e penso que será bom. Mas reconheço que sozinho eu não posso fazer absolutamente nada. Por isso, ainda no princípio, vamos pedir que se inscrevam já, deem um like e compartilhem com os amigos. Bem, neste vídeo eu vou justificar por que é que abri este canal e por que é que depois de muito tempo, só hoje é que eu estou a aparecer assim, frente a frente à câmera. Na verdade, hoje mesmo é que eu considero o meu canal como aberto. Os vídeos que fui partilhando ao longo dos tempos foram só para, pronto, ser alguma coisinha, né? Mas que, como youtuber, estou a começar hoje. Ah, bem, este canal foi criado por mim, MRPcela, como podeis ver. E este MRPcela é nada mais, nada menos que Mr.Pcela. Pois, eu sou Mr.Pcela, mas podemos chamar de Walter Pcela também. Eu já estou há um ou dois anos que estou a gerir este canal e, na verdade, nunca me empenhei tanto. Tanto é que vocês poucas vezes poderam me ver falando assim em direção às câmeras. Isto porque, ouvia que criar o canal e levar o canal a sério seria levar muito tempo. E tempo é que eu não tinha naquele momento, mas agora que tenho, vi e vi com toda a força. Os conteúdos partilhados anteriormente, tanto na universidade, na rua, até mesmo aquele vídeo que vocês gostaram, de como é que foi o meu dia dos namorados. Bem, foram vídeos que eu fui gravando só para manter o canal com alguma coisinha e para permitir a algumas pessoas receber um pouquinho do entretenimento que estou para... do muito entretenimento que estou para vos dar. E, graças a esses vídeos, hoje estou com nada mais, nada menos do que 320 inscritos no canal. Isso já é muito bom. Este canal com o objetivo de ser um bom influenciador digital, ajudando pessoas ou acrescentando valor na vida das pessoas. Mas tem uma frase como deparei com ela, faz anos, e estou com bastante. Ela dizia assim, você não está ajudando as pessoas, você está desperdiçando a tua vida. Porque, no fundo, no fundo, é isso, né, Brasil? Porque, no final das contas, vivemos para os outros e não para nós mesmos. Então, estou aqui para vos servir, vocês também estão aqui para me servir. E, assim, contribuiremos para um mundo melhor. É, bem. Mas, há muito o que justificar acerca do porquê criou este canal, mas acho que, em poucas palavras, é o que vocês acabaram. Poderiam também estar a perguntar o que é que tens a nos oferecer. Na verdade, eu não tenho a oferecer muita coisa, mas estou disposto a seguir essa carreira. Estou sim, eu tenho uma câmera profissional, não tenho uma ring light, não tenho microfones, não tenho absolutamente nada, nem experiência. Mas, o que tenham vontade, e acredito que, com essa vontade e com a vossa ajuda, vamos conseguir chegar ao ponto. Ainda sobre o canal, eu criei este canal como principal objetivo de ser um bom influenciador digital. De que modo? Partilhando conteúdos virados na área educacional, sentimental, religioso e muito mais. Citei que partilharia conteúdos virados na área da educação, conteúdos virados na área de sentimentos amorosos. Eu vou passar a dar conselho de amoroso porque vocês, de verdade, precisam dos meus conselhos. Não é isso, produção? Produção? Verdade. É verdade. Precisam dos meus conselhos amorosos. Então, também vou passar a aconselhar, a dar-vos grandes dicas para conseguir dar umas tão lindas como a minha, e a minha, e a minha, que está ali a gravar. E conteúdos religiosos, como já disse anteriormente, que sou um jovem cristão e tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, com isso, poderão dizer que, mas qual é a área que vai chegar? Qual é o teu foco? Como os brasileiros dizem, qual é o teu nicho? Acho que é isso. Bem, infelizmente, eu não tenho uma direção certa a seguir, mas acredito que, com o passar do tempo e com a vossa ajuda, talvez, de todos os conteúdos que eu disse aqui, que vou passar a partilhar, talvez possa seguir um e ser um profissional nessa mesma área. Por agora, é este o caminho que eu quero seguir, de ser um YouTuber. E, como YouTuber, eu sei que devo partilhar conteúdos com frequência e prometo fazer, quando possível, talvez, dois vídeos mensais ou quatro vídeos, vai depender muito. E, como já disse anteriormente, preciso muito, mas muito, dar-vos ajuda aí. Acredito que se estás a ver esse vídeo, porque és um conhecido meu, e preciso que deis uma ajuda, partilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e ficar atento para mais vídeos que virão ainda nesta semana. Prometo gravar mais um outro vídeo que até te vão gostar e um abraço. Obrigado por assistir esse vídeo e lembrem-se, o propósito da vida está em acrescentar valor à vida das outras pessoas. E, se não estás fazendo isso, é porque estás a desperdiçar à toa. Então, ame, considere e valoreze tudo o que tens. E, pessoal, ainda vamos terminar por aqui. Na verdade, eu gostaria de ter ficado muito mais. O primeiro vídeo é mesmo assim, né? Muita coisa que teria de dizer, mas não disse. Enfim, mas acredito que tenha informações necessárias para me seguir, para estarem atentos para o meu canal. Obrigado por assistir até o fim. E até o próximo vídeo. Tchau!